E agora vamos ver a Esquadra de Polícia mais pequena de Londres Fica ali daquele lado a Esquadra de Polícia Vamos lá ver se queria estar com a agente secreta Foi entrada na França na 2ª Guerra Mundial Fica aqui neste parque Vamos ver onde o pessoal está no chill out E mais um mercado Deve ser 9 horas Será que vou passar por aqui a entrada Vamos lá ver Cerveja 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 É a Esquadra de Polícia mais pequena do mundo Estão aqui bem à minha frente Onde está aquela rapariga sentada A comer ao pai da Esquadra Em frente à Esquadra da Polícia Esta aqui Esta é a Esquadra de Polícia mais pequena Estão a ver Estão a ver É aqui É esta casa Dar aqui a volta Já não tem nada a dizer Mas era a Esquadra de Polícia mais pequena De Ondas De Ondas Já vê se está sentindo alguma coisa lá dentro Vamos lá ali ver dentro Vê se está sentindo alguma coisa Aqui dentro Estão a ver Agora a pessoa já serve de armazém Primeiro o telefone E as coisas E esta aqui é Esta é a Esquadra da Polícia Vê se Vê se está Que é a gente secreta Infiltrada na França Na Segunda Guerra Mundial Que fica aqui neste Parque Vamos ver Onde o pessoal está no chill out Tinha a descontração Vamos voltar assim Foi Faz um pouco Mas esta atua devia estar aqui Era aqui Kevin Acho que era ela está aqui É aquela estátua ali É aquela estátua ali daquele lado E aí como é que vamos ficar aqui para este lado E aí como é que vamos ficar aqui para este lado Onde é que é a entrada isto? Estava ali uma porta Aonde? Ali atrás Vem bora lá Está aberta? Ah não mas É ali É ali É onde ali? Ah ali a frente Estamos lá O meio para fazer o chill out É para estas típicas casas britânicas Com a sua típica fachada britânica E a Londres E a Londres E a Inglaterra É muito britânica aqui Com os seus carros Estamos a ver aqui Estamos a ver aqui um parque Um dos londrinos vem aqui relaxar Aqui ao fim da tarde Já são umas 3 horas agora Vamos lá ver aqui a agenda secreta Infiltrada na França Está ali Para apanhar um pouco de sol Está a ver sempre numbular Estão a ver? Todas as filmagens apanha sempre aqui sempre nuvens Só dá-se tudo de quispo Está ali umas florzinhas e tudo Quase parece Central Park Aqui está a agente secreta Herói da guerra 8 de novembro de 2012 Foi esta A senhora A senhora A senhora A senhora Aqui Está no final Está no final Está no final Temos aqui mais uma Cabeça Ou Busto Como costumam chamar Da Precisa de Wales E Kevin já foi buscar ali o Milo, já te assentas Kevin, tem calma, anda, deixa o Milo em paz, nasce assassinos esse Milo, bora e se põe uma coisa especial, vai embora vá, Kevin já está a rasca com fome, vou passear, vou passear para o Milo, para o próximo evento, não é isto, aqui, é baixo da fachada, vamos lá que Kevin já está desesperado, o Milo e mais um mercado, isto não deve ser 9 horas, será por aqui a entrada, vamos lá ver, cerveja é isto, deve ser cedo, acho que já fecha logo aqui, é só esta parte, ou só para cima, Mais cerveja, parece que isto aqui não é, é aqui, deve ser do outro lado, não, não é por aqui, é do outro lado, é do outro lado do mercado, o que é que temos aqui na bebidas, happy hour, quatro e meio, nove, nove, vocês conhecem essas bebidas, eu não faço ideia que porra esta. Uma garrafa de 20 pounds, 5 pounds um copo, 20 pounds deve ser para aí uns 22 ou 23 euros. Vamos lá ver, o mercado é para o outro lado. Aqui o pessoal gosta muito de beber o cafezinho de manhã, com os copinhos, também como os americanos, mas comemos os filmes, não é, eu fui lá, temos aqui mais um mercado, o que é que diz aqui? O que é que é aqui? Seafood, ainda está tudo fechado, seafood bar, são bichos, grill-a-te. O que é que é que são? Ovo, não sei o que, não sei o que mais, batatas fritas, sete mil, scarlock dez, ok? Aqui as empadas, empadas oito, esse aqui tal, burgers, etc. Tristeça mais, polícia para rir, também é contentores com o outro que a gente vimos já. Fichado para a Páscoa, volta dia 13. 4 poses em apenas 4 minutos. E qual é o preço disto? Não é diz? Diz ali. Autofotografia. Vou meter ali assim. Olhar, tal, tal, tal. É para o crédito. Custa 5 pounds. 5 pounds, deve dar quase a volta de 6 euros. 4 fotos. E para cima temos o quê? O que é que temos para cima? O que é que é para cima que vem? É um barzito? É uma coisa qualquer. É outro barzito. É outro barzito. É um barzito. É um barzito. É um barzito. Para vocês virem a casa pedindo para mostrar as flores, estão a ver aqui as flores também já que não é só alguma natureza aqui em Londres, não é só os mercados e as estátuas e isso, de barca vem, está a visto, está a visto, está a ver isto Musa, vamos ir para este lado Óculos de sol, aqui deste lado Mais vinhaça, este pessoal gosta de beber aqui também, nem só em Portugal Cabelereiro, tudo em contetorzinhos, estão a ver? Estes aqui ainda estão vazios, deve ser para alugar e um café Ai se pediu um cold working hamburgers E pronto olha, e é o que pedimos no mercado Espera ai que é a ver só E o mercado é isto O dia de semana está só alguns abertos, sábados está tudo aberto Paris, Torre Eiffel, Paulo, Luf Bienvenuto à Veneza Te encontramos no Sara Estamos por Marrocos Da Serra de Navarro, por Londres, por Gibraltar e na Ilha Terceira Nas Berlangas Música 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 Música